Oi, eu sou o Virte. Vou ser o professor de vocês aqui no curso Warm-Up Fortnite, que está dividido em 5 fases. Fase 1. Apresentaremos a base necessária para o desenvolvimento de um jogador. Fase 2. A jornada do atleta está subdividida em 3 etapas. Na primeira, os alunos receberão aulas práticas de configuração. A segunda etapa será focada na percepção das decisões e raciocínio lógico. Por fim, aulas teóricas como saúde, rotina, carreira e mentalidade. Fase 3. Nessa fase, os alunos serão introduzidos a estudos de casos dos maiores jogadores de Fortnite do mundo. Fase 4. Essa fase é dedicada para desenvolvimento em equipe nos diferentes modos de jogo de Fortnite. Fase 5. Durante essa fase, os alunos aprenderão sobre as melhores práticas e técnicas de transmissão ao vivo. Vejo vocês por lá. Tchau, tchau.